Uma das noites mais esperadas do ano é certamente a noite de Réveillon, a chegada do ano novo, que traz consigo a esperança de um novo amanhecer muito melhor. A cidade de São Paulo recebe agora, no Jockey Club, a festa Réveillon dos Sonhos, que vai ter ceia, fogos de artifício, música ao vivo e diversos outros atrativos para celebrar a chegada do ano novo. O Jockey Club de São Paulo reúne os mais célebres eventos e comemorações. Com um dos cenários mais lindos da capital, o Vila Jockey apresenta o Réveillon dos Sonhos, que irá oferecer uma noite inesquecível, com música ao vivo, ceia, fogos, entre muitos outros atrativos. A celebração acontecerá nos salões nobres do Jockey, que conta com três amplos ambientes, que serão embalados ao som de DJ, escola de samba e de banda, para a apresentação de músicas clássicas durante o jantar e mais animadas até o amanhecer. Maida, como surgiu a ideia de realizar esse Réveillon aqui no Jockey Club em São Paulo? Na realidade, a gente já, antes de mais nada, Boatares, telespectadores, a gente detectou já há um tempo a falta que fazia de São Paulo de ter um evento de Réveillon. Existem várias festas de Réveillon, ceias de Réveillon, mas um evento bacana, com música, com diversão, realmente algo que trouxesse entretenimento à cidade fazia falta. E a gente há seis anos atrás viu essa demanda, viu essa lacuna e resolveu investir nesse produto Réveillon. E criamos uma marca chamada Réveillon dos Sonhos. Tivemos já há seis anos aí fazendo essas festas. São festas que vocês já realizaram em diversos locais, né Maida? Sim, sim, a gente já fez em alguns lugares em São Paulo, que inclusive carregam a marca aí já há seis anos e com sucesso. E a gente faltou achar um espaço onde realmente fosse a cara da cidade, onde realmente São Paulo tivesse o prestígio que merece, uma cidade cosmopolita, a quarta maior capital do mundo, e realmente trazer um evento para esse público que está aí, que trabalha o ano todo, que opta por ficar na cidade e se divertir. Claro. E a noite de Réveillon, né Maida? É uma noite muito inesquecível, que as pessoas querem comemorar, né? É uma noite muito marcante na vida das pessoas. O que vai ter de atrativos para tornar essa noite ainda mais inesquecível, mais especial? A gente, quando a gente fez o nosso primeiro Réveillon, nós percebemos que a demanda feminina era muito grande. E aí quisemos trazer alguma coisa que realmente para agradar esse público, né? Que realmente é com quem vale a pena as coisas, que dá mais diversão e alegria. A gente primeiro viu a necessidade da sorte. A mulher adora sorte. Então nós trouxemos a cartomante, que inclusive alguns eventos nos copiam e nos repetem aí já há anos. A gente vai ter duas cartomantes. Depois a gente tem a ceia, que é entretida por uma banda tocando que vai de Soul, Bossa Nova, MPB. 15 para meia-noite para e vem o Esquenta para virada. Vamos ter aí uma queima de fogo significativa, com quase 7 minutos. E em seguida entra uma bateria de escola de samba, Unidos do Peruche. E depois vem uma banda tocando de sertanejo, pop rock, enfim, aí é dança e diversão a noite toda. Três da manhã entra os DJs e vai até o sol raiar. É sempre regado com uma gastronomia de primeira linha, bebidas de primeira linha, espumante, vodka, whisky, energético, suco, cerveja, a noite inteira, fartura. Fartura e com uma ceia toda especial, toda diferenciada para esse momento, né? Sim, sim. A gente aqui desenhou um chefe aqui do Jockey, do Villa Jockey. Fez um cardápio muito bem elaborado, muito bem feito, para realmente entregar a essa clientela bem seleta, o que realmente merece uma boa passagem para 2017. A família também é o nosso alvo. Então a gente quer proporcionar coisas legais. Então você pode vir, trazer o seu filho menor, vai ter um espaço muito bem feito, muito bem elaborado, muito seguro, com monitores experientes para cuidar da criançada. E não é à toa que a gente está falando do Réveillon, dos sonhos, né? Vai ser uma linda festa, com certeza. Hoje, quarta-feira, né? 28 de dezembro. Como que estão os ingressos? Para quantas pessoas esse evento vai comportar? Esse evento é um evento que a gente fez para 500 pessoas, realmente um negócio bem feito para atender. Assim, os ingressos estão acabando. A gente aqui está bem seleto na venda, escolhendo realmente o que a gente quer aqui dentro, fazer um trabalho bacana. A procura está gigante, está gigante. E a gente vai ter algumas coisas diferenciadas aí. A gente teve um pedido de casamento, que a gente vai anunciar. A gente tem dois aniversários, que a gente vai anunciar. A gente quer fazer uma coisa muito diferenciada aí à noite também. A gente vai dizer isso só no dia, até porque a gente não quer ninguém imitando a gente. A gente já deu muita dica para muito Réveillon aí. Chega, agora a gente quer umas coisas exclusivas. Copinha para 2018, mas para 2017 não. Então é isso, mas vai ter umas coisas legais. Realmente a gente quer transformar o Réveillon dos sonhos de algumas pessoas. E que isso seja uma marca. Com certeza. Então, quem quiser entrar em contato, como faz para adquirir o ingresso? www.reveyondossonhos.com É só entrar no nosso site, está lá tudo explicadinho. E aí o acesso à empresa que vende, enfim. E aí venha se deliciar. Com certeza. Muito obrigada, Maida. Parabéns, viu, por esse diferencial, essa festa exclusiva que São Paulo tanto merece. Eu desejo muito sucesso. E aguardem, porque em 2018 a gente vem aí com um negócio realmente para que São Paulo mereça. Prefeito João Dória, olhe para nós. Nós vamos botar na cidade, como tem os grandes eventos de Fashion Week, a Fórmula 1, ao Carnaval que vem crescendo, nós queremos fazer o Réveillon de São Paulo. É isso aí. É o Réveillon dos Sonhos aqui no Jockey Club. Tá aí uma dica muito especial para você que vai passar a noite da virada do ano na cidade de São Paulo. Essa festa aqui no Jockey Club, Réveillon dos Sonhos, para celebrar muito a chegada do novo ano. E eu desejo para você um feliz ano novo, repleto de saúde, de paz, de alegria, de amor, de muita prosperidade, de muito sucesso e que a gente possa ficar juntinho também em 2017. Um beijo enorme. Até lá. Fica comigo que eu fico com vocês. Estamos juntos sempre. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau, tchau.